Em junho de 1985, o cantor greco Demir Soussos estava entre os passageiros do voo 847 da TWA de Atenas para Roma, que foi sequestrado, mas ele foi libertado junto com outros quatro gregos depois de cinco dias, enquanto a maioria dos outros reféns permaneceu lá por 17 dias. Música